5 Teorias da Conspiração sobre os Atentados de 11 de Setembro Essa teoria conspiratória tem como base a movimentação do mercado de ações de algumas empresas seguradoras. Tanto a United Airlines quanto a American Airlines, que foram as duas companhias que tiveram aviões sequestrados no dia do atentado, disponibilizaram uma quantidade fora do comum de opções de venda pouco tempo antes do fatídico dia. Por isso, muita gente acredita na possibilidade de que pessoas ligadas ao mercado de ações já soubessem da tragédia e estavam, inclusive, tentando ter mais lucro em cima dela. Investigadores do atentado chegaram a cogitar a possibilidade de que Osama Bin Laden, o próprio, teria recebido informações de pelo menos uma empresa de Wall Street. O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, NORAD na sigla em inglês, é treinado para, em eventos extremos, enviar aviões de combate que rapidamente conseguem derrubar outras aeronaves. De acordo com o News One, oficiais da instituição afirmaram que ficaram sabendo dos atentados quando ainda dava tempo de enviar os aviões de combate. Algumas pessoas acreditam que o NORAD simplesmente decidiu não agir enquanto poderia. Será? Alguns teóricos afirmam que o impacto que o atentado teve relacionado ao famoso prédio militar do governo norte-americano foi estranhamente pequeno. Além do mais, porque o avião que atingiu a instituição não foi derrubado por órgãos como o NORAD antes. As suspeitas só aumentam com o fato de a área atingida ter sido justamente a que estava vazia e passava por reformas. E aí, será que tem caroço nesse angu? Ainda que já tenham desmentido a teoria de que os passageiros do voo 93 foram assassinados, há algumas questões relacionadas a esse voo que permanecem intrigando os estudiosos dos atentados. Muitas pessoas acreditam que, na verdade, o voo 93 aterrissou em segurança e que um avião substituto teria sido atingido no céu. Diversos especialistas são categóricos ao afirmar que seria impossível realizar ligações telefônicas das aeronaves por causa da altitude dos aviões, que impediria que os aparelhos recebessem sinal de suas operadoras. Uma ligação em especial é considerada suspeita pelos estudiosos do caso. Um homem teria ligado para sua mãe e, na conversa, se referiu a si mesmo usando seu nome e sobrenome. Para os conspiradores, isso é muito suspeito. Você concorda? É lógico que toda a teoria da conspiração pode ou não ser verdade. O que você acha a respeito das que abordamos hoje? Para mais curiosidades como essas, continue ligado no nosso canal e até nosso próximo vídeo.